Isso já aconteceu com todo mundo. Chegou o turno do seu oponente e falou ele não vai me matar, mas vai me atrapalhar bastante se ele ativar esse efeito em mim. Pensando sobre isso, que eu vou apresentar pra vocês a minha tier list de 10 habilidades de suportes e controles que incomodam bastante. Que, sim, se tornam até um perigo facilitando bastante a sua derrota caso você sofra ela. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Sante Seiya Awake e vamos agora pra aquele videozinho de domingo de listinha e a listinha hoje vai ser um pouquinho diferente e falando apenas de habilidades perigosas de suportes e controles. Então vamos lá em Codse conhecer essa listinha. Começando dos classe B, depois A e depois S. Tivemos aí o review do comandante da Fênix Negra, né? Mas é legal, né? 30%, mas sei lá. Não entrou na lista, não. Vamos lá. A primeira aqui que eu posso dizer pra vocês que é um perigo quando a gente sofre essa habilidade é o nosso protagonista Seiya de Pegasus. Graças ao seu cometa de Pegasus que enfraquece aí a nossa defesa potencializa o dano de todo mundo. É tipo assim, o cara usou o cometa de Pegasus em alguém você já pode sacar. É, esse daí vai levar ataque de todo mundo e vai morrer muito mais fácil agora com o cometa de Pegasus. Então por isso, ele é o primeiro da lista. Lembrando que aqui não tem categoria se é melhor ou não. Isso depende muito da estratégia, da formação, tá certo? Então por isso que eu só vou estar citando aqui os 10 que eu acho mais roubados. Poderia, obviamente, vai ter alguma outra que vai ficar fora da lista. E aí o que ficou fora da lista vocês podem compartilhar aí nos comentários. O segundo aqui que eu acho que é bem perigoso é a nossa sacerdotisa negra com a sua maldição sombria. A maldição sombria não tem como resistir. Ou seja, se você dependesse de um cavaleiro para fazer toda a jogada a sacerdotisa vai quebrar aquele combinho. Se você queria fazer um combinho do cânon, por exemplo se você não controlar a sacerdotisa o cânon nunca mais vai usar o triângulo. Se você está querendo fazer os combinhos aí com o chá carayashi, com o ceia divino levou a maldição talvez nunca mais ele entre em cena. Cara, por isso que a maldição sombria da sacerdotisa negra é bem perigosa. E agora vamos para o terceiro também que é um classe B inclusive ele estava lá na tela principal, né? Dando spoiler que é o nosso cisne negro. Cara, se você está enfrentando uma formação de gelo e eles estão congelando bem eficaz com o gelo negro vai cagar tudo. Eu já tenho um review do cisne negro aqui do canal lá vai mostra com mais eficiência o cisne negro também já tem review logicamente da sacerdotisa, do Pegasus eu acho que a maioria aqui vai ter review inclusive, viu? Somente dois que não terá review aqui no canal. Mas continuando então o cisne negro ele pode dar qualquer ataque que não dá debuff os primeiros ataques dele mas ele dá essa acção nos ataques dele tanto o básico quanto o segundo que é em área congelou alguém vai ficar mais um turno congelado e não pode ser purificado. É muito perigoso o cisne negro mesmo. Se você está enfrentando um time de gelo e está deixando o cisne negro lá boiando achando que ele só porque é pagar pau lá no desenho os cavaleiros negros não, gente. Os cavaleiros negros tem vez e o cisne negro para mim é o melhorzinho. Agora já vamos para os classe A começando aí pelo misto de largato com seu escudo de vento. O escudo de vento ele é muito roubado principalmente para formações que tem ataque em área. Se você está usando aí um chacaré achique talvez um doco um aioria um saga ele acaba com esses oponentes. Até mesmo uma china de cobra sofre aí com o escudo de vento que ele consegue multiplicar o escudo de vento para sua formação inteira toda vez que ele apanha ou toda vez que ele usa a sua skill 2 que você só tem um custo de energia de 1. Lembrando que ele ainda tem ponto de vida S então ele tem bastante ponto de vida ele consegue apanhar pra caramba se tiver algum healing aí na sua equipe consegue ativar o escudo de vento várias vezes e se o oponente não tiver um healing o escudo de vento é uma ameaça aí para o seu adversário então tome bastante cuidado próximo da nossa lista número 5 Tex de Sereia com o seu Lembrança do Mar que é uma bonificação da sua skill 2 Coral da Morte que maximizado tem 70% de chance do Coral da Morte não sair do oponente que foi alvo da Tex de Sereia e é uma habilidade bem eclética automaticamente ela pode petrificar como pode curar também é bem complicado né eu não vou vou deixar bem resumido mas se vocês quiserem saber mais sobre a Tex de Sereia se vocês ainda não conhecem ela é só acessar o review dela o que que ela faz você coloca o Coral em atacantes vai curar toda vez com o atacante atacar se você colocar em alguém que não ataca vai ser petrificado isso você utiliza numa Juna de Camaleão você usa numa Luna você usa num Curandeiro que são unidades que não atacam e se não atacarem vai ser petrificado então você vai estar tirando metade dos turnos dessas unidades então fica bem roubado mesmo imagina aí uma Luna dobro de turno outro turno ela petrifica lembrando que sempre vai ter essa chance de 70% de ser ativado novamente e a Tex não vai precisar gastar seu turno e nem a sua energia pra colocar o Coral novamente pode colocar o Coral em outro se tiver alguém no seu oponente que ainda que seja um buffer então vai colocando coloca na Sacerdotisa Negra e por aí não vou falar isso de todo mundo não que eu já falei boa parte no review dela e se acabou os alvos do oponente você coloca nos seus atacantes aqueles que sempre atacam mesmo não tem habilidade de suporte e aí é caixa e por isso que é muito perigoso aí a nossa lembrança do mar com o Coral da Morte vamos para a sexta skill aqui agora já indo para os classe S que é o tesouro do céu tesouro do céu é bem roubado porque é um ataque em área você pode combinar com Cosmos de debuff e ele consegue silenciar bem facilmente o primeiro alvo e ainda consegue silenciar alguns adjacentes aí como dificuldade maior sim mas consegue dificultar sendo que ela é potencializada ainda pela sua passiva na medida que vai passando as rodadas aí do Chaka de Virgem e cara você conseguir silenciar dois é muito roubado porque um controle que consegue controlar mais de um já é um controle meta e por isso que o Chaka de Virgem tem uma skill bem perigosa vamos agora para a skill número 7 Triângulo de Ouro do nosso amigo Cannon que eu não tenho infelizmente Triângulo de Ouro é muito perigoso cara todo mundo que usa o Cannon sabiamente tem um combinho topzera de atacante em área ou com os Fireboys e se o combo do Triângulo de Ouro der certo é causar muito dano no seu inimigo então toma bastante cuidado com o Triângulo de Ouro tenta no máximo controlar se possível o nosso amigo Cannon porque se você ainda não caiu no combo do Triângulo de Ouro prepare-se uma hora você vai cair vamos agora para a habilidade número 8 do meu amiguinho que eu gosto pra caramba que muita gente achava ele ruim até mesmo no próprio vídeo dele tinha muita galera que deixava ele lá de stand-by e motivaram a jogar aí com o Sorrento e o Sorrento cara é muito bom o Clímax da Morte se pegar é foda literalmente voltando aí ao que eu disse do Chaka de Virgem qualquer controle que controla mais de um é um controle bom e por isso o Clímax da Morte é um controle bom porque você consegue controlar até 3 com o Clímax da Morte muito foda você deixar 2 pra dormir mesmo que seja aleatório é interessante sendo que você apenas uma vez o meu já veio um Sorrento de Fugskill já fica top 4 cara colocar 4 pra dormir é muito roubado mesmo que vieram agora os novos Cosmos de resistência a status mas não vai ser uma equipe full resistência a status pode ter certeza disso o outro vai cair no sono graças ao Clímax da Morte do nosso amigo Sorrento que é uma skill bem perigosa e se você não controlar ele pode ter cautela que talvez o seu oponente pode mudar o jogo favorável pra ele tá certo e agora vamos pra nona e décima porque nona e décima você vai falar duas de uma vez como assim sim porque são do mesmo personagem ou seja é um personagem bem perigoso aqui estamos falando do cabuloso e um dos melhores controles grande mestre grande mestre tem sua outra dimensão é uma habilidade muito perigosa porque você consegue anular 5 jogados do oponente em 2 rodadas é até 5 mas a maioria das vezes dá 5 você tem 29% de chance de toda vez que uma unidade do inimigo ativar alguma habilidade com energia consumindo energia ou não ele vai perder aquela energia caso ele ativar alguma habilidade que consome energia e perderá o seu turno isso é muito roubado é aleatório? é aleatório pô mas é 5 controles né então assim dá pra quebrar bastante aí as pernas do oponente e não é tão necessário fazer aquele up skill já que não aumenta o limite de pessoas engolidas pela outra dimensão então na medida que virem outros grandes mestres de full skill aí você vai upando essa aqui aos poucos tá não gasta livros azuis não da mesma forma do sorento espera vir um sorento full skill que só precisa de um pra ele ficar tapizeiro então a qualquer momento você tentando no banner vai vir aí um repetido e por fim também temos o satã imperial o problema aqui é somente o acerto de status que é um pouquinho dificultoso de acertar mas a gente usa principalmente em atacantes e normalmente atacantes não usam resistência de status no máximo eles vão usar o cosmo lunar mas aí você acertando o satã imperial por duas rodadas o alvo do satã imperial vai atacar a sua própria formação ou seja você coloca um velo casaca na formação do seu oponente fora que ele vai perder duas jogadas dele ele vai ficar duas jogadas sem te atacar é melhor do que stand por isso que é uma outra habilidade bem perigosa essa aí foi a minha tier list das 10 habilidades mais perigosas de suporte e controle que temos aqui no Sanxia Wake no meu ponto de vista tá agora eu gostaria de ouvir de vocês e aí vocês concordam com a minha tier list vocês trocariam alguma eu sei que temos aí o do Shun ah pô eu prefiro o Shun do que a Tex faz parte então deixa aí nos comentários se você é um desses que não ou nem esse daí eu acho que não cola não eu preferia que fosse esse outro controle aqui compartilha aí com a gente quem sabe a gente entra no debate aí ou você consegue me convencer que realmente o seu argumento tá mais interessante que o argumento que eu pus aqui nessas 10 habilidades vale reforçar que se você ainda não deixou o XP do canal e gostaria de ajudar ele a subir de leve é só você deixar aquele like aquela inscrição e compartilhar com seus amiguinhos aí pra entrar também nesse debate eu vou ficando por aqui e claro nos vemos no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí tchau